Você falou do reality, falou o que é do reality, Jô? Estava em casa de Boa Orestia? Não. E aí te chamaram? Estava numa reunião de condomínio. Reunião de condomínio? Sim, eu era síndico do meu prédio. Você foi síndico? Era, dois, três anos. É mesmo? Legal. E aí me ligaram, tipo, um produtor que me ligava direto pra eu fazer participações em programas. E a pessoa me ligou e ele, não, só pra te falar... Então tá, me liga depois. Ele começou e parou. Aí eu olhando ali no meio da reunião, eu falei, quem que ele ia começar e parou? Depois, quando terminou a reunião, eu nem esperei terminar. Então, a Assembleia tá feita e terminou o quê? Aí sempre aquela fofoca no final, eu saí. Aí eu subi e liguei pra ele. Liguei pra ele e ele veio fazer o convite. Eu demorei acho que uns... umas duas semanas, assim. Quase 20 dias, assim, pra responder. Porque é uma faca de dois legumes. Eu não tinha o dame nem mesmo. E aí... É porque a edição anterior foi aquela que teve todo aquele... bafafado com um lance do Lucas Penteado. e do Karol Kuká e de uma maior galera, e assim. E o público não falava sobre o jogo. E sim, queria massacrar o pós-jogo. Então, eu me lembro do filho da Karol sofrendo ameaças, coisas assim, absurdas. Então, o nosso tesouro, como a gente já falou aqui várias vezes, são os nossos filhos, os nossos filhos. E eu não queria que isso acontecesse. E aí fiquei na dúvida, mas eu acho que eu iria me arrepender muito mais se eu não aceitasse do que... E foi positivo, né? Foi. Você sofria bastante lá na competição? Nas competições que tinha lá no BBB? Olha, eu ganhei várias provas, cara. Acho que eu ganhei umas oito provas, assim, dentro do programa. Vários prêmios e eu ficava bolado que... quando eu não conseguia alcançar o meu objetivo, né? E eu me machuquei, né? Fiquei um mês e meio com o meu tornozelo machucado lá. Mas, mesmo assim, fazendo provas. Dei aquela torcidinha e eu lembro que eu ganhei uma prova, que eu queria muito o Anjo, e aí eu fiz a prova assim, na força do ódio, assim, até doendo e fui, né? E na dança do famoso? Sou bem, queria muito ir até a final, só que é complicado, é diferente lá, né? Por mais que a gente tenha um molejo, saiba dançar, a gente não sabe dançar direito e bater aquela meta, né? das expectativas que os jurados ali querem, né? E aí, assim, vai dançar, tem que... Opa, você não fez o negócio da jogada do ombrinho? Mas eu fiz aquilo do passeio. E aí ele não, mas eu queria o ombrinho, então menos cinco. Então, pô, que isso, meu compadre? Sim, acompanhei você lá no BBB e eu tenho... Com defesa! Não, 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 vovó! Caraca, meu Deus, ferola! Ah, vovó! Saquinha da minha família, 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 tudo bom, vovó? Caraca, senta aí, senta aí, fica a vontade. Desculpa, pode senta aí. Desculpa, pode senta aí. Deixa o chapó, olha. Deixa o chapó com xixi. Valeu, chapó com xixi. Ju já me batizou, acredita? É mesmo. Eu só tomo assim agora. Eu tô doido. Eu tô doido, Ju. Olha só, meu sonho é entrar no BBB. Boa. Só que as pessoas precisam me ver, precisam me conhecer. Então, pra isso, eu vou apresentar na dança dos famosos. Então, eu queria saber se você consegue fazer aí, de repente, sei lá, uma coligação, entrar com um contato lá. Consegue? Porque assim, talento eu tenho. Claro. Eu disputo com qualquer um aqui. Posso mostrar um pouco do meu talento pra você? Deve, por favor. Espera aí. Biricotico, vamos disputar aqui pra eu mostrar pra ele. Não queria, não. Dança comigo, Biricotico. Bora, Biricotico, bora. Eu já participei aberta hoje. Por favor, Biricotico. Faz o teu quadro sozinho. Bora, Biricotico. Sua gente ficou tímido. Bora, vamos contigo. Vamos contigo. Vem aqui do meu lado. Vou contigo, meu cupado. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá? Vamos lá. Volta aí qualquer coisa. Legal, vai. Volta aí. Que as estrelas do céu Eu vou buscar Beijos com sabor de mel Eu vou te dar E pra nossa união Eterrizar Peço ao pai em oração Abençoar Que as estrelas do céu Eu vou te dar Beijos com sabor de mel Beijos com sabor de mel Eu vou te dar E pra nossa união Eterrizar Peço ao pai em oração Abençoar Abençoar Obrigado, Biricotico, Irmin. Obrigado. Obrigado, Biricotico. Obrigado, Biricotico. Obrigado, Biricotico. Obrigado. Caraguinha. Obrigado. Andou bem. Obrigado. Chapó. Chapó. Aproveita que você tá sem A e vaza. Não, Gogo. Tô tendo a oportunidade que vou pra dança do famoso. Não, não, não. Tu não vai fechar meu caminho, não, Gogo. Por favor. Não encosta em mim que eu sou balarino clássico. Eu tô sensível. Não importa tamanho mesmo. Vem malandra aí. Gogo! Olha a malandragem. Vem malandra aí. Olha a malandragem.